Estamos em um leito, parece um leito de um riacho, mas isso aqui não é riacho não, é fruto da erosão, isso mesmo, erosão entrou e aos poucos vai fazendo isso, tem até um restinho de água aqui da última chuva que caiu na noite de sábado, foi fraca, só juntou um pouquinho, mas quando chove bastante a água desce com muita força e vai arrastando tudo, como isso aqui é formado com um tipo de areia, aí é fácil, como derruba uma vegetação, aí a água chega, sem as raízes, é fácil fazer tudo isso aqui, E aí, ano após ano, o buraco vai se alargando mais ainda, ó, a água lá em cima, erosão, ser humano, tá assim, ó, ser humano não bota a mão, tá tudo ficando feio, Tudo mesmo, tenho acompanhado aqui desde 2006, e onde eu tirava belas fotos, hoje só destruição.